Música 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 Olá oi malta, cá estamos para mais um vídeo e dessa vez o Zé voltava no aumento ao português e o que é que vamos ter aqui Zé? Exatamente, e desta vez vamos ter mais uma banda nova no canal, vai ser os Critical Hazard uma banda que é de Lisboa, foram formados em 2020 e pá, vai ser mais uma novidade no canal estamos ansiosos e atenção, vão dar um concerto no no Hollywood Spot dia 19 agora esta sexta-feira sábado onde também é patrocinado pelo portal metal exatamente, vai ser um bom espetáculo de certeza onde esta banda já conhecida pelo próprio vocalista e pelo próprio vocalista que é o André Avento exatamente, que nos segue no Facebook onde também, peço perdão foi pedido também pelo pau do portal metal ok ok, 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 ok e nós o Zé está aqui estamos então para ver o vosso pedido e para ver o que é que é então é uma banda que pelo que nós percebemos é uma banda de death metal e o death metal também é sinfónico meio sinfónico ou uma coisa assim mas é death metal é, o Zé hoje não consigo falar muito que ele apanhou uma gastrointritis e a garganta está um bocado complicada o Zé está doentinho é isso, pronto, o Zé está doentinho e assim olha a vida vá Zé então pronto, vão-se então ouvir aí a banda Critical Hazard isto é uma música que se chama The Nemesis March que é do álbum deles o único álbum dos três deles o álbum chama-se, pera aí pessoal Storming from the Abyss lançado em Outubro de 2022 dia 7 exatamente por isso, vamos agora sim para o fim vamos ao vídeo vamos ao vídeo yes olha então cá estamos outra vez malta, estou a tentar falar estou a tentar, estou a tentar vamos então ver Critical Hazard com a música The Nemesis March e vamos ver o que é isto isto é o quê? Death Metal? Death Metal, Death Metal é verdade, vamos ver então a gente prepara o Zé? vamos agora a volta o Zé? o Zé o Zé o Zé o Zé é o Zé Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Primeiras emoções Zé. O que é que tu achas dos nossos grandes amigos Critical Lazer Zé? Vou dizer que estou a curtir os riffs da guitarra Zé. Os guitarristas que são de referir que são o Alexandre Caldeira e o Nuno Romero. Está espetacular e o baterista também Zé. O baterista aqui é o Guilherme Poeta. Exatamente. E o André Bento. O Grólio é muito fantástico. O André Bento tem uma boa voz para este tipo de música. Não é nada fácil ter este grólio. Acredito. Mas está um bom grólio mesmo. Um death metal está bom o meu. Também não é bem death metal. Pelo menos acho que é o estilo mesmo de death metal. É mais este tipo de voz assim. Ah, e pronto. Eu também sou contínuo. Não é bem a minha onda death metal mesmo. Mas está de qualidade. Está de qualidade. Atenção. Sim, sim. E também agora já que falámos quase os membros todos. A minha baixista que é o Jolie. Jolie, prazeres. Também muito bem no baixo. E pá, na bateria, na bateria o Guilherme Poeta. Digo, já estou a gostar bastante do Guilherme. É pá, no geral eles são uma boa banda. E notas que eles são bons. Mas pronto, lá está. A questão é death metal. E nisso... A cor das sonoras está brutal. Está muito bom. Por acaso o som está fixe. Mas pronto, lá está. Não é bem bem a nossa onda. Temos outros géneros em que a gente gosta mais de ouvir. Mas pronto. Mesmo assim sou uma boa banda sem sombra de dúvidas. Mas... Atenção. Repito. O herói está muito bom. Sem dúvida. Sem dúvida. Não é dizer mal nenhum. Nem criticado nenhum. Não. Por isso é... Acho que há alguma coisa a dizer. Inscrevam-se no canal pessoal. Não custa nada. É só um clique no botão de inscrição. Clique no sininho. E clique nos likes. Vocês já sabem que ajuda sempre o GES. Já sabem esta língua. Decore salteado. E também claro. Espalhem palavras do GES por toda a gente. Amigos, família e toda a gente. E sigam-nos nas redes sociais. Facebook e Instagram. E é só. Vamos ao vídeo. Vamos de co 했어요. Líder para sempre. Visão que era essa今日は hoje. Continue depois de ter um canal. Timo test. Timo test dejevo. Timo test dejevo Okay. Timo test dejevo. 为什么时间 tem todo o canal. Timo test dejevo. Timo test dejevo. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Muito bem, muito bem, muito bem. Foram os Critical Hazard, pessoal. Vale a pena sim senhor a ver esta malta, sim. Até mesmo pelo growing, e está aqui um growing brutal, porque a gente também sabe ver quando é bom. Mesmo uma coisa que não é a nossa preferência. É pá, vale muito a pena, pessoal. Critical Hazard, ao Dio de Spot, dia 19. Compareçam pessoal, por isso, estejam lá todos em força, porque é a minha banda que vale a pena. E continuem a apoiar o Metal português, porque é o que precisa. Precisa de pessoas. Como nós, como nós é. Se tiverem o apoio das pessoas, isto começa a influenciar mais as bandas em Portugal. Tenho certeza. Por isso, vão alcançar tê-los. Por isso malta, forte abraço. E até ao próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.